O Grupo R Casa Grande atua desde 1975 no mercado cerâmico e, através da Percus, se consolidou como o maior fabricante de telhas semigrês do país. São modelos e cores exclusivas, com design diferenciado para compor fachadas e projetos e agregar valor como elemento arquitetônico. É líder e referência no segmento. As telhas Percus possuem o maior mix de telhas e acessórios do mercado. Com mais de mil revendedores e distribuidores no Brasil, a Percus possui diferenciais técnicos e desempenho superior quando comparadas às telhas de barro e concreto. Mais resistentes, robustas, com maior rendimento, o que proporciona mais agilidade na instalação, menos peso sobre a estrutura e facilidade na manutenção. Muita atenção com os equipamentos de instalação. Não descuide da segurança. Pronto! Podemos começar a instalação das telhas e acessórios Percus. Qualquer dúvida, acesse o folheto técnico no site telhaspercus.com.br. Escolha a telha certa para o seu projeto e defina suas quantidades e acessórios aplicáveis. Revise a estrutura, seja ela metálica, de madeira ou alvenaria. Confirme necessidade de aparelhamento da madeira, espessuras de caibros, ripas e bitolas, conforme folheto técnico do fabricante, de forma que não haja variações que afetem o desempenho do telhado como um todo. Tudo organizado! Vamos lá? Inclinação. Confira a inclinação conforme o gráfico de inclinação do fabricante. Esquadrejamento. Confira se a estrutura está no esquadro para o alinhamento ideal das telhas. Percus Foil. A manta de subcobertura Percus Foil, recomendada para todos os tipos de telhas, deve ser instalada a partir do beiral, respeitando a sobreposição indicada de 10 cm. Ela precisa ser bem esticada e fixada com o uso de fita para vedar as sobreposições. Cuidado com furos e rasgos. Contra caibro e ripas. Partimos para a instalação do contra caibro e ripas, que não podem ultrapassar 5 cm de largura. É importante respeitar a distância da primeira ripa do beiral com 30 cm. E após isso, a galga recomendada para ripamento conforme o modelo. No nosso exemplo, estamos utilizando a Supernova, com 37,2 cm. É importante que as galgas sejam sempre uniformes e sem variação ao longo do telhado. Para isso, utilize o gabarito da Percus. Alinhamento e fixação. Vamos começar a aplicação das telhas em triângulo. Avalie constantemente o alinhamento destas, através da linha de prumo. É importante fixar as primeiras fiadas do beiral. Demais fiadas devem respeitar a orientação de fixação por inclinação, linha de produto e margem de segurança, conforme folheto técnico. Se optar por furar as peças para utilização de prego ou parafuso, faça a vedação. Lembrando que as telhas podem ser clipadas com grampo ou mesmo coladas com o Percus Flex. Observe o encaixe perfeito das peças, principalmente no encaixe lateral, de maneira a não abrir ou fechar demais, pois as telhas podem encavalar. Siga a aplicação até o término do telhado. Acessórios de acabamento. Na lateral esquerda do telhado, pode-se aplicar a meia telha para fins de acabamento, todas fixadas. Para a instalação das comeiras, recomendamos o uso do Percus Fita e acabamento com o Rejum Percus, na cor da telha. Se a comeira for reta ou horizontal, pode-se aplicar a cunha de porcelana fixada e vedada com o Percus Flex. Recomendamos os terminais, passarinheiras, telhas translúcidas de vidro e ventiladas para uma melhor performance do seu telhado. Manutenção e limpeza. Ao longo do tempo, poderá ser necessária a limpeza das telhas devido ao sedimento de pó, fuligem, folhas, etc. Utilize o Percus Clean, um produto para limpeza a seco ecologicamente correto, ou água e sabão neutro. Não recomendamos uso de qualquer produto ácido, pois danificará o acabamento das telhas. Diferenciais. Uma vez devidamente instalado, o telhado suporta tranquilamente o caminhar de uma pessoa para manutenções, instalação de calhas, antenas, etc. As telhas Percus possuem rendimento superior aos modelos existentes do mercado, sendo maiores e mais leves que as telhas tradicionais, facilitando o transporte, manuseio e proporcionando economia na mão de obra. As telhas Percus são 100% impermeáveis, conferindo maior vida útil e facilidade de limpeza. A ausência de poros evita o ataque salino, que provoca o enfraquecimento e decomposição das telhas convencionais. Proporcionam conforto térmico e fornecem um desempenho muito superior, o que valoriza todo o seu projeto. Pronto! Está instalado um telhado lindo, com produtos de qualidade e de fácil limpeza e manutenção. Telhas Percus. Especialista em coberturas de alta performance.